Olá pessoal, vamos então começar mais um podcast do canal Doutor Ajuda, também conhecido como Doutor AjudaCast. Antes de apresentar os nossos convidados, eu preciso falar um pouquinho da proposta do nosso podcast, que é o quê? Trazer pessoas com histórias marcantes de saúde e que vão relatar aqui pra gente essa história, que vai relatar aqui pra gente essa história, e ao mesmo tempo um profissional de saúde que vai extrair dessa história os pontos mais importantes que podem ajudar você e a todos nós. Esse é o objetivo desse podcast. E esse podcast em específico é muito especial. Pra todo mundo também, tá tudo certo. Eu vou apresentar aqui os convidados, vocês vão entender por quê. Então eu tenho aqui a doutora Ana Paula Kuczynski. Acertou. Muito bom, acertinho. Nome difícil. Ela é oncologista e hematologista pediátrica do Hospital Pequeno Príncipe. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer. Muito prazer, muito bom estar aqui, viu? E eu agradeço também pela oportunidade. E ao meu lado aqui, nada mais, nada menos que o Giba. Giba, que é um dos melhores jogadores de vôlei da história, do vôlei. Maravilha, muito obrigado, Giba. Estamos juntos. Muito bom. Eu sou Denise Yanassi, sou ginecologista e uma das fundadoras do canal aqui, doutora ajuda. Eu sou o Fábio Ortega, um dos fundadores do canal, doutora ajuda. E vamos começar. E minha esposa, fala. Olha que bonitinho, mas olha que bonitinho. Olha minha esposa. Muito bom, vamos lá. Vamos embora. Então, a pergunta número um. Giba, conta essa história. Você teve leucemia? Tive. Tive leucemia. Fui diagnosticado com quatro meses. Minha mãe falou que viu muito sangue na minha fralda. Me levou para o hospital. E na hora eu já fui internado. Isso, de novo, é o que contam. Minha família me conta. Eu tinha só quatro meses de idade, então não tem como lembrar. A lembrança que eu tenho mesmo, doutora, é a lembrança do depois, dos três ali. Eu lembro dos três anos para frente, que eu tinha que fazer a extração do sangue pela horta para fazer o controle da leucemia. Desde os dois anos, mais ou menos, eu fiz isso durante todo mês. Depois eu passei a fazer de três em três, de seis em seis e de ano em ano até não precisar mais. Essa parte eu lembro bem. Doía bastante. Apesar de eu ser criança, eu lembrava bastante. Mas a história foi uma história, assim, realmente de um milagre, porque a minha família quando viu o diagnóstico, ninguém falou para minha mãe. Só a única que não sabia da família era ela. E foi feito o tratamento. E para minha mãe foi contado que era uma anemia, uma falta de ferro no sangue. Então, como eu falo, minha mamadeira era verde, roxa, preta, de feijão, espinafre, beterraba. E minha mãe não sabia. E aí, um ano e meio, quando eu tinha um ano e meio, o médico falou, ó, eu não tenho mais o que fazer, você realmente está desacreditado. E a minha tia entrou no quarto, começou a rezar. E falou que minhas veias de branca ficaram vermelhas. E no outro dia tiraram o sangue e não tinha mais nada. E aí fiquei ainda mais uns três meses no hospital. E aí, quando eu tinha um ano e seis meses, eu fui fazer o primeiro exame. E o médico falou, não, fica tranquilo, ele vai ficar bem, só que ele vai andar com cinco anos e falar com seis. E na primeira consulta, quando a minha mãe chegou, a minha mãe chegou e começou a fechar as portas, né, do consultório. E o médico falou assim, desculpa, por que você está fechando as portas? Não, para pôr meu filho no chão. Aí ele falou assim, não, mas não tem problema. E eu levantei e saí andando. E aí ele falou assim, nossa, aquele menino que tinha leucemia já está andando. Minha mãe caiu com a cara na mesa, foi ali que ela descobriu. Ela descobriu ali. Porque até então, para ela, era anemia, insuficiência de ferro, sai. E foi naquele momento que ela descobriu, ela desmaiou. Caramba. Basicamente foi isso. Não, a gente tinha que jogar, se mais nada, a gente tinha que ir aqui. Basicamente foi isso. Caramba. Vamos por partes aqui. Deixa eu fazer uma pergunta para ela primeiro aqui. Calma, cara. Mas então, já foi um... Começamos bem, né? Já foi. Espera a frente. Como é que normalmente, como é que é feito o diagnóstico? Quais são os sintomas de leucemia? Nessa idade aqui, quais são os principais sintomas? Então, depende muito do tipo da leucemia. Mas em geral, a maioria, quase todas as crianças vão ter febre. É uma febre constante. Antes, se meio que diária. São muitos... Tem sinais e sintomas de anemia, né? Então, seria o quê? Muitas vezes os pais percebem mesmo falidez. Criança fica mais cansada, mais sonolenta. É muito comum ter manchinhas pelo corpo, né? Que são em função da diminuição das plaquetas, que são as células da coagulação, que seriam as PTECs. Então, isso muitas vezes os pais percebem. E tem um tipo de leucemia, que é a mais comum na criança, que é a chamada linfóide aguda, que eles têm muita dor. Então, os menorzinhos, eles, como não falam, podem chorar, a irritabilidade. E os maiores, como falam, eles mesmos falam que dói, dói muito. A maioria deles tem mais dor nas pernas, assim, sabe? E muitas crianças, em função dessa dor, que é muito forte, param de andar. E chegam pra nós, e pra gente poder aliviar essa dor, muitas precisam de drogas opioides, da morfina mesmo. Porque é uma dor muito forte, né? Então, assim, são vários sintomas. E no exame físico, o que a gente percebe? Além das PTECs, muitas vêm até com sangramento vivo, né? Como você falou, ah, sangramento nas fezes, mas pode ter um sangramento no nariz também. Então, você percebe que é uma criança que está, assim, bastante, com o estado geral muito comprometido. E podem ter ínguas também pelo corpo. Isso é muito comum nessa outra, que é a linfoblástica aguda, que é a mais comum da criança. Agora, o outro tipo, que é menos comum a mieloide aguda, é muito rápida. São poucos dias de evolução, assim. Muitas crianças vêm até, assim, com um quadro de desmaio, porque a anemia é muito forte, com os sangramentos mais importantes também. E a linfoblástica aguda, ela é aguda, como o nome diz, só que ela é assim, são poucas semanas de evolução. E a mieloide aguda é tudo muito rápido. A febre, né? Esses sinais de sangramento. Então, tem algumas pequenas diferenças também em relação à idade. A idade também muda um pouquinho. No caso dele, eu tenho um filho também, né? Então, vamos lembrar os pais que estão vendo a dica da doutora para, quando for dar banho, as crianças prestar atenção em tudo isso. Isso, isso mesmo. Importante. Mas é fantástico isso. No caso dele, teve sangramento, né? Daí, ele já foi logo internado. Para começar o tanto. Como é que é feito o diagnóstico? Então, pelo hemograma, que é um exame de sangue muito simples, né? A gente já percebe várias alterações. Então, assim, da série vermelha, quase todos eles vão ter anemia, né? Que é a diminuição dos eritrócitos, da hemoglobina. E tem alteração do número de leucócitos, que são os glóbulos brancos. Geralmente, quase todos vêm com um número de leucócitos muito alto. E aí, já vem as células anormais, que são os blastos, que são as células leucêmicas. Já vem descrito no hemograma na grande maioria dos casos. E as plaquetas, que são as células da coagulação, vêm muito baixas. Por isso, sangramento. E aí, a gente acaba fazendo o exame de medula óssea, que vai nos dizer qual é o tipo da leucemia. O que é a medula óssea, que eu estou explicando? Ah, sim. A medula óssea, assim, para o leigo, né? O tutano, é aquilo que tem dentro do osso, né? Então, esse exame, a gente faz sob anestesia. Sob sedação, na verdade, né? Porque dói muito, né? É coletado, geralmente, ali, daquela região do osso do quadril. Tem um lugarzinho ali. Que chama-se espinha ali, a capóssula superior. Então, a gente faz uma anestesia local ainda. E com uma agulha, assim, mais grossinha, a gente aspira o sangue desse lado. Ou sangue, desculpa, a medula óssea. Que é como se fosse um sangue grosso, assim, né? E aí, através desse material que é feito o diagnóstico de certeza. Eu gostei desse um pouquinho mais grossinho. Mas por isso que a gente faz sob sedação. Por isso que a gente usa sedação, né? É, eu estou brincando. Então, é, realmente, é um exame muito dolorido, mesmo se for fazer, assim, sem uma sedação, né? Então, é importante. E é nessa medula óssea que a gente acha os compatíveis? Como que funciona isso? Porque muita gente fica na dúvida, né? Ah, tem um irmão, tem uma mãe, tem um tio. Ah, sim, se precisar de um transplante, no caso. Exatamente. Como que funciona essa parte de transplante? Não, é exame de sangue daí, né? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo. A criancinha faz lá um diagnóstico de leucemia. Mais do que a maioria não vão precisar de transplante, né? Mas caso precise, então é coletado do paciente, no caso da criança, um pouquinho do sangue. E no primeiro momento dos pais e dos irmãos, é sangue mesmo, que é o HLA, é o antígeno disto compatibilidade, para saber qual seria o compatível com o da criança, no caso, com o do paciente. E não precisa fazer a medula óssea? Não, não, no primeiro momento é só exame de sangue. Ah, então tá. Obrigado. Imagina. O tratamento com o chefe com o leucemia, acho que isso é importante falar para as pessoas. Sim. Que todo mundo fala, nossa, tem o leucemia, todo mundo tem uma imagem muito negativa dessa doença. Exato. Todo mundo tem um impacto, essa palavra, tem um medo. Medo. É parecido com câncer. Na verdade, é um tipo de câncer. É, é semelhante o impacto, né? Sim. Falar câncer, né? Exato, é. A gente evita de falar câncer, né? É, você fala câncer, tem até estudo disso. Você fala a palavra câncer, a pessoa desconecta, o paciente se desconecta. Está começando a já pensar nos filhos, já pensando nos outros. Já pensa em toda a... É verdade. É a palavra que tem. Em minhas gerais, leucemia tem uma boa taxa de cura? Felizmente, sim. Graças ao bom Deus, sim. Agora depende do tipo, né? Então, por exemplo, na criança, que eu comentei que é mais comum que essa linfóide, ou também chamada linfoblástica aguda, atualmente cerca de 75%, 80% das crianças ficam curadas. É, mas eu estou falando de 77%. Foi lá atrás, né? A minha foi lá atrás. É, quando eu comecei, na verdade, na hemato-oncologia, que já tem mais do que 30 anos, as chances de curas eram bem menores, talvez 55%, 60%. É, porque era bem diferente. Mudou muito, melhorou muito. Mas acho que isso é uma mensagem que a gente tem que transmitir para as pessoas. Sim, sem dúvida. Uma delas. Vai ter outras mensagens aqui. Mas essa é uma delas que é uma mensagem importante. Exato. Que é de esperança, que as coisas têm melhorado, a medicina tem evoluído, né? Muito, muito. Tem perspectiva de tratamento, tem. Com certeza. E, Norma, agora vamos voltar para o caso dele, que é o seguinte. Me chamou a atenção. Você queria caminhar, o médico te orientou, falando que você orientou seus pais, né? Ou sua mãe. Que você ia ter dificuldade para andar e para falar. Para falar, mais ainda. Só que eu comecei a falar mesmo realmente tarde. Eu comecei a falar lá com uns 4 anos, mais ou menos 4 anos e meio. Mas andava, comecei muito cedo. Eu comecei, tipo, acho que duas semanas antes desse exame, é o que a minha mãe fala. Antes de ir fazer o diagnóstico, a consulta com o médico, desculpa. E foi um assusto para todo mundo, né? E começar a falar, ele falou 6, mas eu comecei com 4, 4 anos e meio. E existia mais alguma coisa? Não sei se sua mãe falou, ó, já que você teve esse diagnóstico, você não pode subir na árvore. Tinha algum cuidado excessivo, mas assim? Não, não tinha. Assim, claro, no começo ali, até meus 3, 4 anos, a minha mãe tinha um cuidado excessivo comigo, né? Mas depois ela viu que não adiantava. Eu era imperativo. É neto. Bastante. Precisaria ter? Hoje em dia, as crianças que têm esse diagnóstico, têm algum cuidado exagerado? Tem que ter um... Sim, para essa linfoblástica aguda, são 2 anos e meio, praticamente, de tratamento. Então, assim, o primeiro é bastante tempo. Mas assim, os primeiros 6 a 10 meses é a época do tratamento mais intensivo. Então, o que acontece nessa época? As plaquetas, como eu falei, são células da coagulação, então tem o risco de sangramento. E essas crianças, no diagnóstico, já vêm com as plaquetas baixas. Mas ainda com o tratamento, muitos quimioterápicos também causam diminuição das plaquetas. Então, tem o risco, realmente, de ter alguma hemorragia, né? Então, a gente não... Ou melhor, desaconselha até atividades físicas. Por quê? Por exemplo, a criancinha está bem, né? A plaqueta lá está diminuindo, mas o risco de sangramento espontâneo, assim, se tu é central, é muito pequeno. Ah, mas bateu a cabeça com a plaqueta baixa, tem o risco de fazer uma hemorragia interna que pode ser fatal, né? Se tu é paciente, pode ir a óbito. Então, esse é um cuidado. Eu acredito que minha mãe... Eu me lembro bem, assim, me lembro bem, de não poder estar junto com as crianças até pelo menos uns 6 anos, mais ou menos. Porque, vamos dizer, de 5 a 6 anos, né? Porque antes não tem como a gente lembrar. Mas eu tenho essa memória de, assim, vou abrir e não pode. A minha mãe me segurava bastante. Até por conta, eu acredito, que tenha sido por esse caso, né? Porque, assim, não tem uma explicação como eu me curei. Sim. Então, isso acho que causava mais medo ainda, né? Nos médicos. Por isso que eles pediram até os 7 anos, até os 4, todo... Como eu falei, 3, 6, depois de um ano. E dos 4 até os 7, ano a ano, fazer esse exame. Porque eles tinham medo de voltar e não... Como eles não conseguiam explicar como eu me curei, eles tinham medo que voltassem. Então, eu acho que até por conta de estudos, né? Eles acabaram ficando com sangue para poder fazer algum tipo de estudo. Acredito eu. Posso até perguntar para minha mãe depois e falo para vocês. Sim. Seria muito bom ter o sangue dele para isso tudo mesmo, hein? É, o médico da seleção fala sempre isso. Doutor Ney Persegueiro, que é um irmão meu, ortopedista. Ele sempre fala isso. Ele fala, cara, tirar o teu sangue e mandar para a NASA. Vamos mandar para a NASA. Eu não sei que errado. Para estudos posteriores, ver o que aconteceu aí. Mas vamos lá, então. Agora vamos... Ok. Entendemos já um pouco da leucemia. Vamos voltar aqui para o caso dele. Daí, com quantos anos você começou a falar? Comecei com 4, 4 e meio. 4 e meio. Daí, começou a desenvolver. Quando que você entrou para o esporte? Esporte, na verdade, depois dos 7 anos ali, com 6, 7 anos, eu já praticava um pouco de tudo, né? Aquela época em Londrina, aquela... Os pais soltam no clube, né? Vão jogar futebol e fazer churrasco. E lá dentro está seguro. Então, juntava lá uns 12, 13 moleques da minha idade, né? Ali, 7, 8, 9. A gente cresceu junto até os 13 anos, praticamente. E aí a gente jogava, aí fazia competição de futebol, depois fazia natação, depois fazia tênis, depois ia jogar basquete, depois ia... Então, aquele agito, né? E o vôleibol, ele entrou assim, por acaso na minha vida, né? Porque como eu fazia todos os esportes, um dia o técnico, o técnico Marcelo, virou para mim e falou assim, cara, eu te vejo nesse clube fazendo tudo. Você só não faz vôlei. Vem fazer um treino de vôlei com a gente. Daquele dia para frente, eu nunca mais joguei outro esporte. Nunca mais pratiquei outro esporte. Eu me enfiei de cabeça no vôlei, fui com tudo. Se eu devia ter uns 9, 10 anos, mais ou menos. Aí com 11, eu fiz o serviço de não obedecer minha mãe e cair de uma árvore em cima de uma lança de portão. Dei 150 pontos no braço. E o Crianças Obedeçam aos Pais. É, escutei a mãe de vocês. Eu não escutei, olha aqui, olha aqui que deu. 150 pontos. Aí eu fiquei um ano e meio, praticamente parado. Aí voltei para o vôlei de novo. Ou seja, tinha tudo para não dar certo, né? Você tem alguma lesão? Bom, já vamos aproveitar então o podcast para falar alguma outra coisa. Lesões de cortes? Zero. Nenhuma... Nada. Sensibilidade, nada, nada, nada. Não, durante muito tempo, aqui eu não sentia nada. Muito tempo que eu digo para você, vou falar uns 5 anos atrás. Eu não sentia nada aqui. Nada, 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 nada. Mas... Motor não. É, aí depois voltou ao normal. Mas é um impacto, né? Tinha tudo para não dar certo para ser jogador de vôlei, né? Mas deu tudo certo. Muito impacto aqui. Por isso que eu tive que ficar esse um ano e meio parado. Para não ter impacto. Depois eu tive que começar a jogar de novo com a proteção. Aí devagarinho eu fui tirando a proteção. E aí fui, aí comecei, voltei com 13 anos e parei com 37. Com 13 anos você começou, daí você começou de verdade. Aí eu comecei de vez, é. Aí com 13 anos eu comecei, daí dia 14 eu já estava sendo o melhor jogador do Paraná, com 15 também. Com 16 eu fui fazer uma peneira no Banespa e o técnico falou que eu não tinha altura para jogar vôlei. Você já tinha? Qual que era a nossa altura? Em 88. Com 16 anos. Aí ele me cortou da peneira, eu voltei e treinei mais que todo mundo. Chegava uma hora antes e ir embora uma hora depois. Ele te cortou, daí você veio para outro time? Não, não. Voltei para o meu time do Paraná, para o ciclo militar. Tá bom. Que daí eu já tinha saído de Londrina e ido para Curitiba. Aí eu voltei para o ciclo militar e comecei a treinar para caramba. Isso em fevereiro. Aí abriu, o Paraná me indicou para ir para a seleção brasileira. Falou assim, ó, vai como indicação. Porque tinha convocação e indicação. Aí eu falei, agora que me deram a chance eu não saio mais daqui. Aí setembro de 93 eu fui campeão mundial, melhor jogador. Ele foi o melhor atacante. Olha só, é aquele técnico lá. Eu voltei a agradecer a ele, Denise. Eu voltei a agradecer. Eu agradeci porque, assim, é aquele negócio que eu sempre falo assim, a notícia ruim depende de como você pega ela. Eu não abaixei minha cabeça. Eu fui procurar uma escola, uma universidade nos Estados Unidos para estudar com bolsa, porque aqui no Brasil não tem esse tipo de tratamento para os atletas. E só que daí quando eu estava para ir, eu recebi a indicação. Aí eu falei, agora eu vou ralar e vou ser a seleção brasileira. E aí eu agradeci, quando eu voltei para o Brasil, eu agradeci ele. Ele falou, está debochando a minha cara. Eu falei, não, cara, obrigado. Só aprenda uma coisa, nunca estrague o sonho de ninguém. Só a pessoa tem esse direito. Você nem deixou fazer a peneira. Ah, você não fez a peneira? Não, bateu minhas costas assim, falou assim, volta para casa, volta. Tem 3 mil crianças aqui, adolescentes no ginásio. Volta, volta para casa, você não vai dar em nada. Então não deixa ninguém acabar com o teu sonho. Só você tem esse direito. Espera lá. Então, eu só quero saber se isso. Normalmente é uma coisa interessante. Quando você entra na seleção, você entrou na seleção... Infanto e juvenil. Infanto e juvenil. É. E depois eu fui para juvenil e da juvenil para adulta. Uma vez na seleção, você volta para o clube e treina no clube, certo ou não? É uma janela de 4, 5 meses para a seleção e 7 meses para o clube. Você faz de maio a setembro. De maio a maio, julho, agosto, setembro. Hoje está indo até setembro na seleção e de outubro a abril no clube. Então grande parte do tempo fica na seleção mesmo. Fica no clube. Fica mais tempo no clube. 7 meses no clube para 5 da seleção. E aí na seleção, na verdade, dá 4 meses e meio. Porque daí você tem aqueles 20 dias de férias que é obrigado a dar férias para os atletas. E daí nessa história toda, professor, é interessante essa história. Eu preciso... Essa parte do podcast é uma parte importante também. Eu trouxe até o lencípio, porque eu sabia que ia chorar. Você tem um pouco mais aí também? No começo eu quase dei uma segurada aqui. Eu vi que você deu engasgado. Eu não esperava. Eu estava preparando aqui. Por isso que eu falei em off antes, que eu não ia contar tudo. Que você não ia estragar a surpresa, não falei? No começo aqui você já entrou já no... Eu estou falando que é interessante. A gente sempre estimula aqui no Doutor Ajuda. A gente até teve uma campanha aqui que esporte para criança e saúde para a vida toda. Boa. A gente fala isso muito, que é muito importante o esporte, que é muito importante o esporte, que o esporte é importante e tal. Então, esse lado de destacar também o lado dele como atleta, é um lado que é uma inspiração para as pessoas aqui. Que a resiliência, isso é uma coisa que... Aguentar o tranco. E eu posso imaginar o que você não passou. Quer dizer, uma parte eu tenho uma... Eu tenho a nossa historinha aqui. Mas esse treinamento para ser... Você, no final das contas, você é alto. Mas para o vôlei você não é tão alto assim. Na Rússia eu era o mais baixo. Só o Líbero que era mais baixo que eu com 1,90m. Eu tenho 1,93m. Só que você joga com uma posição que... É de pessoas altas. Claro. Como eu falei, eu era mais baixinho. Só que eu cheguei a saltar 1,10m. Tinha uma impulsão muito boa, velocidade muito boa, que eu treinei quando o técnico me mandou embora. E treinou, treinou mais que todo mundo, né? Treinamento, dedicação, empenho, sacrifício. Quando todo mundo estava indo para o showzinho lá no Aeroanta. E no Aeroanta fui longe, né? Um dos mais lá em Curitiba. É uma casa de show que tinha em Curitiba há muitos anos atrás. Quando eles iam para lá eu ia descansar, porque no outro dia eu tinha jogo, eu tinha treino. Então, assim, é o sacrifício que o atleta tem que estar disposto a fazer. E o atleta que não fizesse sacrifício, não chega na Olimpíada, não chega no Campeonato Mundial. Pode jogar no Campeonato Brasileiro, mas se você não tiver o afim, com a dedicação, saber que aquele sacrifício vai valer a pena e acreditar no teu sonho, você não chega. Deixa eu dar uma pergunta. Agora eu vou falar uma pergunta com o pai. Eu estou pensando nisso de outro jeito. Essa aí ele escondeu da gente. Não, não, eu também... Mas eu pensei... Vem agora. Como é que foi criado esse sonho em você? Porque de onde saiu essa obsessão? Porque tem que ter quase uma obsessão, certo? É assim que você fala, eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser. Como é que surgiu isso no jiba pequenininho? Então, eu acredito que necessidade, necessidade também é uma coisa que conta bastante, entendeu? Porque, vou contar um exemplo antes e depois eu continuo na história. Tem um amigo meu em Curitiba que se chama Marcelo Santana, meu vizinho e meu de porta, num condomínio que a gente morava lá. E os filhos dele lutavam judô assim absurdamente, muito bem. Lutavam no Curitiba. Quando eles iam para a luta no Curitibano contra Ciclo Militar, ganhavam. Curitibano contra Thalia, ganhavam. Curitibano vai fazer agora um projeto, vai fazer um participado de um evento na cidade. Aí vinha projetos sociais, vinha isso, vinha aquilo, vinha aquele outro. Ele sempre ficava em segundo. Sempre ficava em segundo. Chega para o moleque de 7, 8 anos de idade e fala assim, bicho, se você perder essa luta, bolsa a cesta básica que a tua família ganha, você vai perder. Ele vai perder? Não, ele vai dar tudo. Então, a necessidade. Quando eles estavam tomando Yakult, o moleque precisava de uma cesta básica para a família viver. Então, a necessidade faz muito. Nessa época, me fez uma necessidade. Porque assim, eu comecei a jogar porque eu amava o esporte. Depois eu... Aí já começa aquela época dos 13, 14 ali. De novo, estou falando há 40, mais de 40 anos. Mais de 40 anos atrás. Chega aquela necessidade que a mãe fala, você precisa começar a ajudar em casa. Vai ser um office boy. Vai entregar isso daqui. Estuda para você ver o que você vai querer fazer. Só que eu não tenho como pagar teu estudo. Você tem que estudar muito para entrar numa federal. Sabe? Então, aquilo ali foi... E aí o vôlei começou a me dar. Uma bolsa de estudos numa escola particular. Depois começou a me dar um tênis. Depois começou a me dar uma remuneração. Depois eu não parei de ter gastos em casa. Então, isso tudo foi se criando. Eu falei, puxa, acho que isso dá para ser uma profissão. Basta eu me empenhar. Basta eu me sacrificar para fazer isso. Então, você entendeu a analogia entre a história dos meus amigos? Eu entendi isso. É isso. Muitas das vezes é a necessidade. Que as pessoas falam assim, ah, mas você tem talento. Eu concordo com o que o Bernardo fala sempre. Porque o talento não está nem perto do sacrifício, do treinamento. O esporte, o que é? É repetição. O esporte é repetição. Então, assim, você imagina hoje, doutora. Hoje, os moleques treinam duas horas e meia, três horas e meia por dia. Estourando quatro horas, vai. E quando tinha vantagem? Nossa, nossa. Sua amiga ortopedista está olhando lá. Quando tinha vantagem que a gente treinava dez horas por dia, para jogar cinco horas. O jogo não acabava. Então, olha o sacrifício que é desumano, mas a gente estava preparado para aquilo. A gente treinava dez horas para estar pronto para jogar pelo menos cinco. Você entendeu? Então, isso tudo, e aí você vai vendo aonde você quer chegar. Ah, eu quero chegar. Meu sonho era participar de uma Olimpíada. Que foi o que aconteceu em Sidney, em 2000. Foi uma Disneylândia. Imagina você chegar lá, está Nadal, Federer, está lá o russo saltador, não lembro o nome dele. Cara, todo mundo participa daquilo lá. Eu lembro que eu fui no avião com o Ronaldinho Gaúcho. Com o Vanderlei Luxemburgo. Então, está todo mundo lá, gente. Aí eu falo, caraca, eu estou na Disneylândia do esporte. Sim. Né? Claro. Na reforma, você já era Mickey. Exato. Uma desculpa analogia. Não, eu ainda estava no Pato Dono, naquela época. Pato Dono. Depois eu me tornei um Mickey. Aí, por exemplo, com a experiência de 2000 ali para até 2004, que nossa carreira é feita por ciclos olímpicos. Até 2004, a experiência maior, a consistência do treinamento, o entendimento do meu nome. Chega na Olimpíada completamente favorável. Para ser campeão, como é que fala? Ai, ai, fugiu a palavra. Favorito. Favorito ao título olímpico, né? Você é favorito ao título, o que você faz? Você já tem um cuidado maior, porque está todo mundo de olho em você. Né? Então, assim, a gente já almoçava junto, jantava juntos, tomávamos café da manhã juntos, todo grupo inteiro, porque todo mundo estava buscando um objetivo só. Então, qual o objetivo de vocês aqui? Mostrar para todo mundo? Doutor, ajuda. Como que eu posso ajudar? Como que eu posso prevenir? Quais são as suas dúvidas? É o que a gente tinha. O grupo inteiro pensando numa coisa, você é campeão olímpico. Um objetivo só. Não independente se você é o melhor jogador, se o outro vai ser o melhor atacante. Não. O interessante é ser campeão olímpico. E foi o que a gente buscou. O time. Entendeu? E foi, deu o que deu, gente. Nós ganhamos, enfim. Mas quando um grupo pensa num objetivo só e não tem um que desgarra, é muito difícil tirar o título de alguém. E no final, as contas, porque tem uma... Agora, vou fazer uma outra pergunta. E o controle de vaidades? Porque esse desejo supera a vaidade individual, certo? Supera porque... Aí tem outra coisa que foi muito interessante na nossa geração, é que todo mundo começou junto. Então, Ricardinho, Gustavo, Heller, eu, Maurício, Maurício não, o Nauber, Marcelinho, André Nascimento, Rodrigão. Olha aí, é mais da metade do time olímpico. A gente começou nas categorias de base, por um sanduíche, por uma bolsa de estudos, por um tênis, entendeu? Que importância disso. Então, quando a gente foi crescendo, que todo mundo foi começando a ganhar dinheiro, montar sua família, ter sua segurança financeira, cara, o cara falou bem de você no jornal, você vai chegar no treino no outro dia e vai falar, ah, hoje eu vou treinar, hoje eu tô cansado, eu não quero treinar. Você vai treinar sim, e vai baixar a cabeça e vai treinar. Aí a gente lembra lá atrás o que a gente passou. Lembra lá atrás? Não esquece de onde você veio. Um dia que você amorece, todo mundo passa por cima. O dia que você acha que você é bom, é que é a hora que você cai. Então, todo mundo baixava a bola. A gente brincava que a gente cortava as asinhas uns dos outros. Mesmo você, porque você foi eleito o melhor jogador do mundo aí, algumas vezes. Qualquer um, qualquer um. Você não chegou a falar, pô, eu sou o melhor jogador do mundo. A bola não tá chegando, é mais ou menos isso. De novo, a hora que eu achar que eu era melhor, era a hora que eu caía. Então, eu nunca podia achar que eu era bom. E eu acho assim que é bem legal o seu exemplo, né? Porque até pro pessoal que, as outras crianças que às vezes tem alguma doença, né? E que vê onde você chegou, né? E a gente tem até algumas perguntas, né? Do Pequeno Príncipe. Acho que a gente podia colocar. Vamos pôr. Algumas crianças lá que tem a Diba como referência aí também. Oi, eu sou a Lavínia, paciente do Hospital Pequeno Príncipe. Eu tive leucemia e eu também jogo bolo. E eu gostaria de fazer uma pergunta. Diba, quais foram as suas inseguranças? Você tinha algum medo do câncer voltar ou alguma coisa acontecer? E qual foi a sua motivação pra continuar? Lavínia, então, vamos lá. Primeiro de tudo, eu chamo como problema. Eu não coloco como câncer. Eu acho que cada vez que você coloca isso também, você já se coloca um pouco mais pra baixo. Pensa que você tem uma força enorme. Você pode fazer o que você quiser. Você pode vencer. Você tá muito bem assistida aí no Pequeno Príncipe. Foi onde eu me tratei quando eu saí daqui lá de Londrina. Então, assim, eu tenho certeza que você tá em ótimas mãos. Com ótimas pessoas que têm uma energia positiva que estão aí junto com você. E por isso que eu já tô te respondendo se eu desisti ou se eu tive medo. Eu acho que não. Primeiro, não trate isso como uma doença. Trate isso como um problema que daqui a pouco passa. Até porque... E desistir não tem como desistir porque a energia que vocês passam pra gente todos os santos dias, todos os santos dias, é realmente algo fora do normal. E os parentes também, os pais, os amigos, né? Então, bora pra frente. E minha mãe mora em Curitiba. Daqui a pouco eu tô por aí. Vamos ver se eu consigo fazer uma visita aí pra te dar um beijo e passar essa energia gostosa. Tá bom? Oi, Giba. Meu nome é Paulo, tenho 12 anos, sou paciente do Pequeno Príncipe. Eu vou te fazer uma pergunta. O que te motivou a ser atleta? Paulo, o que me motivou a ser atleta é a paixão, né? O que é que meu pai sempre passou pra mim por ele ser um jogador de futebol de salão na época. E pelo meu excesso de energia, né? Eu tinha uma energia muito grande, pratiquei vários esportes, futebol de salão, futebol, basquete, natação, tênis. E cheguei no vôlei e quando cheguei não parei mais de jogar. Mas conforme os anos foram se passando, Paulo, a minha maior motivação, até por ter o mesmo problema que você tem, como outras pessoas que estão aí sendo cuidadas de novo por essas doutoras maravilhosas, eu tive muitas histórias ao longo da minha vida. E a primeira que me impactou e que eu vi que a minha energia, que a minha história pode trazer muita esperança pra vocês é de um xará meu. Eu fui pra Recife e a gente entregava bolas, né? Camisetas, bonés, em todos os hospitais que a gente passava, em todas as cidades que nós jogávamos. Em Recife, esse menino me chamou atenção. Ele tinha uns 8 anos de idade e ele chegou pra mim e falou assim, Giba, como é que você chama? Aí eu falei, Giba. Ele falou, hum, teu nome não é Giba, teu nome é Gilberto. E Gilberto como eu. E o dia que eu me curar me inspirando em você, eu vou te achar. Paulo, eu vou te falar, dois anos e meio depois, ele me achou. Minha perna começou a tremer, comecei a chorar bastante, mas de felicidade, porque eu sabia que ele foi lá pra cumprir a promessa dele. E foi o que ele fez. Então, ali eu vi que eu posso e tenho o dever de passar essa energia pra vocês, passar o meu relato de que sim, é capaz não só de vencer esse problema, como sim, também ser um campeão olímpico. Então, ó, força aí, cara. Caramba. Caramba. Forte negócio aqui. Sempre que o golpe dá um titinho de novo aí. Tem mais lenço aí? Começando a deixar um canto aqui também. Nossa, criança é... É, mas essa é uma delas, né? Eu tenho uma história bem bacana também, que eu morava na Polônia, antes da pandemia, e um pai, eu trabalhava pra uma empresa lá, que nada a ver com o vôlei, mas que patrocinava o vôlei, de produtos agronegócio. E aí, ele pegou, o dono da empresa chegou pra mim e falou assim, Giba, você não quer fazer um favor pra mim? A Vitória mora lá em Gdansk. Gdansk ficava três horas e meia de trem na minha casa. E eu falei, claro, vamos lá fazer uma visita pra ela. Eu tenho até umas fotos ali, tem umas coisas no Instagram, depois eu mando pra vocês. E eu cheguei lá e levei uma camiseta, levei uns brinquedos pra ela. Nessa época a Vitória tínhamos nove, dez anos. E naquele dia, ela ia fazer a quimio e ia voltar pra casa. E eu passei praticamente o dia com ela lá, o tempo que eu pude, né? Acho que era das dez da manhã até as três da tarde, almocei com ela, enfim. E naquele dia eu peguei o trem de volta, né? Fiz quatro horas pra ir, quatro horas pra voltar. Quando eu cheguei em casa, no outro dia de meio eu liguei pros pais. Falei, daí a Vitória tá bem? Tá em casa? Falei, não, o médico não deixou ela sair. Será que eu falei alguma coisa errada? Deu alguma coisa errada? Ela ficou muito ansiosa, não sei o quê. Falei, não, Gb, porque tava melhorando 35%, ela melhorou 60%. E eles quiseram manter ela aqui. Você pode voltar na próxima quimioterapia? Eu falei, cara, não só posso, como devo. Beleza. Voltei, três meses, quatro meses depois, não me lembro bem, desculpa. Não me lembro bem. E aí ela já tava, né, tava mais coradinha, assim, o cabelinho já tava começando a crescer. Aí ela pegou e falou pra mim assim, falou, cara, muito obrigado. Nossa, você não sabe como você me ajudou nesse tempo que você não veio aqui, mas toda vez eu pensei pra você. E eu falava de vez em quando no telefone, claro. E aí passei de novo o dia com ela. De novo, o médico não deixou. Falou que ela aumentou pra 80% a melhora dela. Beleza. Aí passou mais um tempo, voltei lá de novo, na outra quimio. E aí também ela melhorou, deu lá, sei lá, 90%, 92%. E fui embora pra casa e comecei a ligar pra ela e não conseguia. Perdi o contato com a família, completamente. E aí um dia eu tô lá fazendo meus campos de vôlei, né, treinamento de vôlei, porque era muito engraçado, porque como era de agro, era assim, quando era o milho, eles faziam um labirinto no milho e uma quadra de vôlei no meio. Então quem chegasse na quadra conseguia jogar comigo. E nesse dia eu vejo ela chegando. E eu falei, Vitória, o que você tá fazendo fora do hospital? Isso eu já tinha passado um ano e meio, dois anos mais ou menos. É um ano e meio. E aí eu falei assim, o que você tá fazendo fora do hospital? Ela falou, eu só vim trazer esse pote de mel pra você e que sua vida seja doce como o mel que eu faço na minha fazenda, porque eu tô curada. Legal demais, cara. Caraca, dá pra gente de novo. É forte, cara. Tu quer me matar aqui, cara. É forte. Mas assim, essas são histórias que eu vivi praticamente desse problema, né? Mas tem outras histórias também bacanas que a gente vê ao longo da nossa vida e como a gente pode transformar a vida das pessoas ao nosso entorno. Isso é a coisa mais interessante, né? É um exercício que eu faço sempre na palestra, que eu aprendi lá no Pequeno Príncipe, que a gente foi fazer, eu fui fazer mestre de cerimônias lá no ano, não lembro que ano, que foi no Pequeno Príncipe, foi lá no Curitibano. E a diretora, a Gerardo, né? Ela pegou e falou assim, olhem para as pessoas que estão em volta de vocês. Não sei se esses meninos vão lembrar disso. Lembra disso? E as pessoas começaram a se olhar e falaram assim, se essas pessoas também são pessoas importantes. Então vamos dar um abraço por tudo que a gente passou esse ano, lembrem de tudo e o bem que a gente fez. Cara, imagina um salão inteiro chorando. Sim. Eu já tô chorando aqui, imagina todo mundo junto lá, né? Sabendo o que passou, as vidas que salvaram, até as vidas que infelizmente perderam, mas que tenho certeza que fizeram o máximo. Então, a gente muda, a gente muda a vida das pessoas. Basta a gente querer, basta a gente acordar e falar um bom dia, ou dar um sorriso para uma pessoa na rua, que às vezes ela tá triste e pode mudar a vida dela. Eu sou esse tipo de pessoa. Essa energia, né? Essa energia positiva. Você consegue... Uma pergunta agora... Você não precisa... Não existe... Na medicina não existe uma medição disso, tá? Eu imagino que não tem. Mas você acredita nesse tipo de coisa que é... O pensamento positivo, energia positiva, a criança em particular, que é a sua área, tá motivada, tá... Tem um super-herói lá que chega lá pra ela, e estimula a ela, você acredita que isso pode trazer benefício no tratamento dela? Sem dúvida. Ajuda muito. A gente sabe que essa energia positiva é a fé, né? Ele falou... O Gilberto falou da questão dele também, né? Então, quando a gente dá um diagnóstico, assim, parece que as pessoas... Né? Não acredito. Exatamente. Desmonta essa palavra. E... Então, a gente fala em termos assim, alguns termos médicos, obviamente, sobre o tratamento, mas a gente sempre coloca essa questão do pensamento positivo, da fé, né? Que isso ajuda muito. Então, a gente sempre coloca... A gente sabe que para os pais é muito difícil receber um diagnóstico desse. Ó, seu filho tem uma leucemia, tem um câncer, né? É muito difícil. Então, a gente coloca, assim, lógico, toda a questão do tratamento, chance de cura, etc. Mas, assim, a gente coloca a questão da fé, do pensamento positivo, que isso transmite pra criança. Por mais que a criança seja pequenininha, né? Mas os pais, né? Podendo, né? Lógico, tendo essa força, chegando na frente dos pais, né? E terem essa tranquilidade, né? Então, isso transmite muito pra criança e, sem dúvida, isso contribui para melhores chances de cura, inclusive, também, né? Porque as crianças acabam tendo menos complicações. Segurança, né? Os pais passam aí. Segurança pra criança que... Exato. Isso é muito importante. ...tá ter um problema ali, mas que vai. Então, assim, pra vocês, pais, eu sei que é difícil, né? Quer dizer, não sei porque eu não passei, minha mãe quer saber bem melhor que eu, mas prestem atenção nisso, deem atenção pro seu filho e, principalmente, passem segurança pra ele. Pra eles. Isso é primordial. Sai da sala, desmonta, chora, porque ninguém é de ferro. Mas na frente deles, passe essa energia. E não só na... mas acredite que isso vai dar certo. Por favor. Obrigada. Cumprimentou muito bem. Nossa, eu acho que isso traz benefício incalculável. Você chegar pra você, ainda mais no caso dele, né? Em específico, que teve o diagnóstico. Eu acho que isso é um ponto que também é outra mensagem aqui do... É, eu tive a bênção, posso falar a bênção, de conhecer um cara que, pra mim, foi um dos encontros mais importantes que eu tive na minha vida. Que foi conhecer Chico Xavier. Eu tive a graça de almoçar com ele. E quando eu tava almoçando com ele, ele falou uma frase que, na época, 22 anos, é difícil de você medir muito, porque a figura física tá aqui em cima, mas a experiência tá aqui embaixo. E ele falou uma coisa que foi o seguinte, eu tava almoçando com ele, o filho adotivo dele chegou e falou assim, você não quer que ele psicografe nada? Eu falei, não, cara, eu só quero conhecer ele. Só queria estar do lado dele, que era um quadro do esporte espetacular, que era um ídolo que quer conhecer o seu ídolo. E aí ele falou assim, não precisa falar, seus pensamentos estão falando mais altos que você. Ai, o bobão chorar. Comecei a chorar de novo. E aí depois ele segurou a minha mão de novo, e falou assim, agora vamos conversar? Ele falou pra mim, ele olhou no meu olho e falou assim, eu não sei o que você faz hoje, porque eu já tô bem velhinho. Mas o que você faz hoje é pra mudar a vida de milhões no futuro. E eu fui ver isso, o ano passado, em dezembro eu fui pra Índia, fazer o projeto da Fundação de Voleibol, que hoje eu sou embaixador mundial de projetos sociais voltados pro voleibol. E ali eu vi milhões de pessoas, milhares de pessoas ali, eu passando essa energia, as crianças sorrindo, as crianças... E o voleibol me trouxe essa oportunidade. Foi um momento que eu... Sensacional. Com a experiência, né? Agora que eu entendi o que ele tinha me falado lá em 98. Então, realmente, foi um encontro, vamos dizer assim, um encontro de energia, uma coisa que realmente aquilo me tocou, mas eu não tinha a experiência necessária pra saber. E depois, quando eu comecei a ajudar a todas essas crianças e ver a retribuição dessas crianças, dessa energia, dos pais, puxa, é verdade, a gente tem que acreditar, a gente tem que dar força, a gente tem que estar do lado dele, é um baque, mas ele não pode sentir esse baque, ou ela. Então, isso foi um encontro importante que hoje, assim, como eu estava comentando com vocês em off, quando eu não quero vender simpatia, eu não saio de casa, porque eu não posso estragar a minha história com nenhuma dessas pessoas. Sim. E até coisas engraçadas, às vezes, eu fui jantar com a minha esposa, isso tem alguns anos, um pouco antes da pandemia, e aí eu falei assim, cara, hoje eu não estou afim de vender simpatia, eu vou sentar ali naquela mesa do canto, lá no restaurante que a gente conhecia, lá no Rio de Janeiro, eu falei, não, Giba, pode deixar, daqui a pouco vem um senhorzinho, terno, gravata, mulher de colar de pérolas, assim, todas arrumadinhas, acho que eles deviam estar comemorando alguma coisa. Aí ele me olhou assim, fez assim, eu tenho uns 80 e poucos anos, me olhou assim, pegou a cadeira e foi lá e pôs na minha mesa. Aí eu olhei para a minha esposa e falei, você conhece? Aí ele, porque ela é de lá, eu não sou de lado, aí ela fez assim, aí o senhor virou para mim e falou assim, não adianta você querer descobrir de onde você me conhece, você não me conhece, mas eu te conheço. sabe quantas vezes minha mulher já me traiu com você? Ela me acordava de madrugada e me deixava sozinho na cama para te ver? Acabou que virou brincadeira, nós fizemos um jantar os quatro juntos. Então assim, não são só coisas tristes, são coisas divertidas, aquele dia a minha simpatia voltou rapidinho. Voltou rapidinho, virou o botão, porque foi um aprocho bacana, uma coisa legal, e disso, de acordar de madrugada, então é bem bacana você saber que a gente fez parte da vida de muitos brasileiros, inspirou a muitos brasileiros a ter uma vida melhor, você estava falando do esporte, quando criança, como é que você falou? Esporte para criança e saúde para a vida toda. Saúde para a vida toda. Então eu tive durante quatro anos um projeto contra a obesidade infantil, no estado do Paraná, e um núcleo em Matão, perto de Ribeirão Preto, que falava justamente sobre isso, contra a obesidade infantil, através da reeducação alimentar dos pais. Porque a criança come o que vai dar. E quantas crianças hoje, a gente sabe lá, tinha os números até, menos de um ano, 54% das crianças, elas tomam refrigerante. Sim. É muita gente. E a filha tem quatro anos, nunca experimentou. Eu não estou criticando, deixando de falar, estou falando que faz mal. Vocês como médicos sabem disso. É açúcar, ou outras coisas também, não é só refrigerante. Então assim, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então assim, eu sempre procurei pegar meus filhos, por exemplo, domingo. Domingo era o dia de ir no mercado municipal. Vamos cheirar as frutas, vamos experimentar as frutas, vamos fazer. Então assim, tem que experimentar, tem que saber o que é bom. Além de você ter um dia, ter um ganho de qualidade com seus filhos. Vocês vão fazer um café da manhã? Vamos lá fazer o suco de laranja, em vez de pegar uma caixinha de suco de laranja? Vamos fazer eles se lambuzarem? Vamos sujar a cozinha, para a mãe brigar? Mas é bacana, é um dia que você está ganhando de qualidade com seus filhos, você está ganhando até para um, sai lá do pequeno príncipe da quimiotera, vamos fazer uma bagunça dessa, vamos esperar passar ali, é uma coisa leve, deixa a criança sentada, vai mostrar o que quer cozinhar, ela só olhando, ela vai rir, muda o dia da criança, não adianta. E o nosso também, trata esse negócio de ficar no telefone o tempo inteiro trabalhando, não, peraí que eu já venho, não, e a gente perde o tempo com eles, e passa assim, a minha já está com 20 anos, ela nasceu no meio da Olimpíada de Atenas, olha quantos anos faz a Olimpíada de Atenas, 20 anos já, passa rápido, então aproveita esses seus filhos. Eu vou até perguntar, se tem algum fator de risco para a leucemia, e se tem como prevenir, se tem alguma coisa que mostra evidência em prevenção? Olha, eu vou começar pela segunda pergunta, infelizmente para prevenção não, mas é isso que o Giba acabou de falar, procurar ter uma vida saudável, né, então assim, alimentação é importante, mas o que existe assim na literatura, por exemplo, as mãezinhas que durante o primeiro trimestre da gravidez, tem contato com pesticidas, benzeno, produtos químicos, isso pode ter alguma relação, sim, com a criança ter um risco maior, desenvolver uma leucemia, ou até um outro tipo de, ou outro tipo de câncer também, né, exato, e aquela criança também, né, que, ou também foi exposta à radiação também, né, isso é importante, agora existe em especial uma síndrome, que é a síndrome de Down, então assim, infelizmente, as criancinhas com Down, tem um risco 20, 25% maior de desenvolver a leucemia, seja a linfoblástica, ou a mieloblástica, é justamente pela alteração do cromossomo, né, que elas têm aquela trissomia do 21, por isso, essa chance é bem maior, infelizmente. Então, mas a pergunta que eu queria fazer, que eu fiquei intrigado agora, as mulheres que se engravidam no campo, ela tem maior índice de ter, das crianças terem leucemia, ou não é? assim, não é bem no campo, seria a relação, lógico, que tem relação com o campo, mas assim, aquelas que são expostas diretamente, agrotóxicos, pesticidas, isso existe em relatos na literatura, exato. Tem que trabalhar com isso, ah, entendi. Exato. Essa é a minha dúvida. Isso, que tenha o contato, né, pelo trabalho, exatamente. Porque normalmente o contato é inalatório, né, contato, exatamente. Exatamente. Trabalhar com isso. Isso, as agricultoras, né, quando trabalham no campo, eu quis dizer sobre isso, sobre agricultores, ou quem realmente produz, que hoje é tudo maquinário, uma maioria das coisas, mas quem realmente trabalha com isso, que tem, entendi. Mesmo as pessoas que trabalham com produtos químicos, na indústria química, às vezes trabalham com solvente, porque esses solventes são terríveis, eles danificam o DNA da célula, da idade, que é a matriz do câncer, então você destrói, vivendo e aprendendo. É que você vai... Eu pulei nessa aula. Pulei. Não, é só uma hora complicadíssima. É complicado. Se for explicar isso aqui, é terrível. Eu gazei essa aula. Eu gazei, é verdade. É difícil, né? A explicação da... Não, sim, mas é bem simples, assim, era só para quem tem um contato direto, trabalhando com isso, tem um índice maior de... Agora que a gente viu tudo que ele passou, a gente vê onde ele chegou, que foi... Foram muitos títulos, eu falo alguns deles só aqui, tá? Foram três títulos mundiais, de Ouro Olímpico de Atenas 2004, e duas pratas em Olimpíadas, Pequim 2008 e Londres 2012, ligas mundiais, Pan-Americanos e mais um monte, né? Tem um monte. Melhor jogador do mundo. Quantas vezes foi o melhor jogador do mundo? Seis vezes. Na verdade, o vôlei não tem essa bola de ouro, né? Na verdade, eu sou o único jogador na história do vôlei que foi campeão em todos os campeonatos e foi MVP em todos eles. Pô, essa foi boa toda essa informação. Desde infanto e juvenil. E com toda essa história, né? Que agora vocês conhecem. Mas aí tem uma outra mensagem que eu acho que é legal falar, né? Porque é o que a gente estava conversando aqui. Isso é muito importante. Que é superação. Eu acho que essa palavra é uma palavra que vem bem. Resiliência e superação. Então, diante de uma dificuldade, que você teve algumas, né? Então, só aqui que a gente conversou aqui, teve a história da leucemia, que você não tinha consciência dessa história. Mas lá por dentro, você era um batalhador. Aí teve a história do braço, teve a história da altura aqui, o técnico. E muitas outras que eu imagino. Caí num barranco de 40 metros com o carro. Com o carro. Não fiz nenhum arranhão. Na curva que chamava Curva da Morte. Em Curva da Morte. E você sempre batalhou, batalhou, batalhou. No final, eu acho que isso serve de exemplo. Que eu acho que isso é um... A gente não pode perder esse gancho de jeito nenhum. Que serve de exemplo para as pessoas. Todo mundo batalha um pouco, né? Tem as suas batalhas individuais, né? Tem de saúde, né? Eu acho que é legal também, eu quero colocar sempre como uma analogia de algum capítulo na minha vida, né? Boa. Eu faço muita palestra corporativa hoje em várias multinacionais, enfim, empresas familiares. E uma que me chamou a atenção, assim, mas muito, que não tem nada a ver com o que a gente está falando sobre problemas de saúde. A menina... Fui fazer um assaltom, naquele lá no Rio Grande do Sul. E a menina começou a chorar compulsivamente, soluçando. Eu não consegui fazer a palestra. Eu tive que parar a palestra, levar uma água para ela. Ela começou a se acalmar, se acalmar, se acalmar. Eu vim e trouxe ela no palco para ela contar a história dela. E ela falou assim, há três anos atrás, eu vi você fazer uma palestra no hotel em Florianópolis e eu era garçonete. E você falou uma coisa ali de nunca desistir, de buscar seu objetivo, que ninguém pode acabar com o seu sonho, não ser você mesmo. Eu voltei para cá e comecei a estudar e falei que daqui três anos eu ia estar aqui, trabalhando como gerente, morando na minha cidade de novo e não precisando ser uma garçonete para só ir tapando o buraco na minha família. Legal, olha isso. E hoje ela está lá, ela já era gerente, hoje ela está como diretora da Saltão. E assim, então, acho que... E vou falar de novo, não é porque eu sou giba, não é porque eu venci tudo isso. Todo mundo tem essa energia, basta a gente querer dar. Às vezes a gente olha muito para os nossos problemas e não vê o problema do próximo. Acho que isso que é trabalhar em equipe, isso que o voleibol me deu muito, é saber que todo mundo depende de mim e eu dependo de todo mundo. Então, eu vou dar que eu vou receber, eu vou receber, eu vou dar, eu vou pedir ajuda. Porque muitas vezes as pessoas não têm, não tem, tem vergonha de pedir ajuda. É que a gente está vendo hoje também que é um outro... Olha quanta coisa dá para a gente ficar aqui até amanhã. Não, não dá para fazer mais. Saúde mental. Olha quantas a gente está vendo hoje as pessoas com a saúde mental para baixo, porque às vezes que não tem alguém que... Cara, me dá um abraço. Sim. Por que você está precisando de alguma coisa? Esquece dos seus problemas, pense no próximo. Acho que o voleibol deu muito isso, né? Porque a gente não toca na bola duas vezes, eu preciso sempre de alguém. E se eu erro, o meu time paga por aquele meu erro. Então, o erro individual, o coletivo paga. E eu preciso do coletivo para ser campeão. Então, isso são coisas que a gente tem que ver na vida, rever um pouco, né? O nosso dia a dia, né, doutora? Até para... Um dia dá, estou de bobeira, lá vou assistir um stream. Cara, vai fazer uma visita no Pequeno Príncipe, vai lá dar uma olhada, vai lá dar um abraço para as crianças, vai lá ver a dificuldade da vida. Já fiz muito disso lá no Pequeno Príncipe, no Cotolengo, no Pequeno Cotolengo, no Erastinho, enfim, em vários outros hospitais em Curitiba. Eu procuro ir sempre e fazer, ajudar, claro, carinho que eu tenho para o Pequeno Príncipe, não tem nem como falar, porque foi lá que eu me tratei. Mas eu procuro ajudar todos. Meus filhos mesmo, cara, quantas crianças têm aí um monte de brinquedo em casa? Pega teus filhos, faz um sacola, faz eles entregarem em uma instituição para ver a dificuldade de ter um presente e não só falar eu quero, compra, compra. Isso muda o mindset das crianças e a gente precisa um pouco mais disso, né? Porque hoje esse consumismo da humanidade está fazendo com que as pessoas só, ah, eu quero e dá dano, se quem não puder não tenha. Não, não é assim, gente. Se a gente tem, é porque a gente mereceu, mas tem gente que não lutou também e não conseguiu. Então qual o problema da gente ajudar essas pessoas? Então acho que o principal recado que eu tenho aqui no doutor ajuda é passar isso, dê um sorriso para o próximo, ajude, pegue os brinquedos dos seus filhos lá. Eu faço isso cada quatro meses. Qual que você não está brincando? Aí você quis, você quis, você quis, então junto e vamos lá. E ela, não, eu não vou, não vou, não quero me desfazer, você já ganhou outro. Então, se você não for, eu vou. e vou pegar mais uns quatro, cinco aí que você está brincando agora. Ah, da hora. Não, 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 eu vou, eu vou, eu vou. Aí você, é, você vai fazendo, os dois já estão se olhando aqui. É isso, gente. Obrigado mesmo pela oportunidade de estar aqui, podendo falar aí para vocês e para todo mundo que está em casa escutando a gente. Dividindo um pouco as minhas dificuldades que eu tive, mas nem por isso eu desisti. obrigado a todos vocês do Pequeno Príncipe pelo que vocês fazem, que é realmente fantástico, maravilhoso e abençoado o trabalho e a vida de vocês todos. Muito bom. São heróis e heroína também, né? Opa! As crianças que são, né? E a gente tenta, né? A gente procura fazer o melhor por todos sempre, né? Isso aí. Sensacional. Obrigado mesmo, hein? Eu acho que foi isso. Foi maravilhoso, cara.